Um produtor rural do município de Vera é suspeito de instalar várias placas em uma estrada que corta a propriedade dele com frases de ameaças às pessoas que trafegam pelo local. Nas placas está escrito risco de repreensão e em outra as ameaças ficam mais graves com frases insinuando risco de vida para quem passar pelo local. Algumas placas estão instaladas inclusive fora da propriedade do fazendeiro. E de Sorriso até aqui neste ponto onde nós estamos já andamos 45 quilômetros. No caminho nós passamos por três ou quatro placas de risco de repreensão para quem passar por dentro da propriedade. E aqui gente, essa placa aqui avisando de risco de vida. Aqui o proprietário diz que já está avisando pela terceira vez que é propriedade particular e proíbe a passagem de pessoas e veículos correndo risco de vida inclusive se as pessoas passarem por aqui. Mas o fato gente é que essa estrada aqui ó, ela vai dar no município de Vera. Então as pessoas que saem de Vera e se dirigem até Sorriso precisam passar aqui por essa estrada que passa justamente por dentro da fazenda do proprietário que está avisando aí deste risco. Quando fazíamos o trajeto da estrada que passa pelo local, encontramos um morador da Redondeza que confirmou as ameaças e disse que já foi até perseguido pelo fazendeiro. Quando a gente está passando ali, que é o caminho mais perto, após a gente ir do nosso projeto de assentamento até a cidade, quando a gente passa aí ele vem com a caminhoneta, ataca a gente, fala que tem que voltar, que é ele que manda, que a estrada é dele, a terra é dele, que ninguém pode passar. A gente fica difícil, principalmente os assentados da comunidade da Alto Celeste, é o caminho que é mais curto para eles percorrem até a cidade de Sorriso. Também o pessoal que mexe com o transporte escolar também usa a estrada para passar, precisa pegar os alunos para levar até Vera. É uma situação que precisa ser resolvida, né? Com certeza, precisa ser resolvida, senão a gente fica numa situação complicada. Daqui a pouco pode gerar até um conflito, algum agravamento maior. A fazenda fica próxima ao assentamento Alto Celeste e as estradas fazem a ligação do município de Vera e Sorriso. De acordo com populares, a indignação maior é o fato de as estradas receberem manutenção da prefeitura de Vera e também serem utilizadas pelo transporte escolar. O secretário de obras de Vera, Edson Bormann, que ainda não havia recebido nenhuma denúncia sobre o fato, garantiu que irá averiguar a situação e aplicar as medidas necessárias para resolver o problema. Após o levantamento que a gente estará fazendo ainda hoje ou amanhã lá na estrada, a gente vai estar verificando se é uma estrada municipal ou uma estrada estadual e tomando as medidas cabíveis, se for necessário de usar a força policial, enfim, o que for cabível para nós do município, a gente vai estar fazendo para poder entregar novamente a estrada para quem precisa usar em situações que são verdadeiras, que é do povo, é do pessoal. Porque se, no mínimo, um pedaço dessa estrada que você está me mostrando, ela é municipal. Jamais poderia ter uma placa nessa questão, com esses avisos aí, uns avisos até terríveis para a população que muitas vezes vem de outro município, estará passando lá e vem, dá de testa, dá de frente com uma placa dessa. O município, então, a partir de, nesse momento, está sabendo dessa situação, vai tomar todas as medidas necessárias para poder estar liberando o trânsito para toda a população. O Cidade Alerta foi até a sede da fazenda do produtor rural, mas ele não foi localizado, pois estaria em outra propriedade trabalhando na colheita da soja.